Nessa época, Lucinha, era cavalo de pau. Vamos lá. Mastruz, mel com terra, cavalo de pau, rabo de saia, calanga aceso. Vou lembrar, tem mais ainda. Calanga aceso, tem outra. Rabo de saia. Falou. Já, caça-cabaço. Isso. Era caça-cabaço, eu não me lembro. A festa era banda demais. Era banda demais. E tudo completa, com dançarino. Olha, teve uma época que eram dois bateristas, dois guitarristas, dois sanfonês. Por que isso? Porque a bichinha era assim como era de forró. Era assim como era de forró. Então, hoje eu... Era para reservar. Reservar, porque eram muitas horas. Para ficar com aquela acordeonha, bateria. Aos cantores, na época em que eu comecei... Assim, quando eu fui para o Mel com Terra, já tinha uma cantora chamada Dinamara. Eram três cantores. Era o Hélio. Tinha um Hélio, o Eli Batista. Hélio, o Eli Batista. Não lembro o nome de um outro. E a Dinamara e Lucinha. Depois, saiu essa formação. Ficou o Hélio, aí veio o Rômulo, o Mário e a Lucinha. Aí saiu o Hélio. Era quatro, cinco cantores. Era. Eu fiquei, acho que, quase cinco anos sozinha de voz feminina na banda. Quase cinco anos. Não chegou a cinco anos. Aí, depois que eu saí, vem a Rita Mireles e a Nini. Aí, daí, começou o Mel com Terra a ter duas cantoras. Entendeu? Começou, iniciou duas cantoras, mas teve um tempo que parou. Eu fiquei sozinha, né? E depois continuou. Várias cantoras. Lucinha, tu falou da parte boa de muitas bandas. Todo mundo. Sei. Mas, no meio disso também tem uns... As tretas. Tem umas tretazinhas. Tipo assim, existia rivalidade de algumas bandas, de uma querer estar melhor do que a outra. O que eu percebia, essa rivalidade era uma rivalidade boa. Como assim? De pegar a música direito, porque senão a gente vai cantar com mastruz. Isso. Aí vamos pegar a música do mastruz, tem que fazer direitinho. E a gente copiava. Entendeu? E a gente até falava o nome. Nós não falávamos o Mel com Terra. Porra, mastruz com leite. Até o bordãozinho. Até isso. Assinatura, tudo. Isso, assinatura. Então, era uma... Tipo assim, uma intrigazinha boa. A gente não brigava. Brigar mesmo nunca teve. Eu nunca briguei com ninguém lá na Solzão. Eu até porque sou de outra vibe. A minha vibe de ficar... Tempo para brigar com o povo. Já tem tantos problemas. Nunca fui de brigar, lógico. Se não vier, para o meu lado também. Não vier para o meu lado. Eu nunca fui atrás. Nunca tive investimento em um negócio de cantora. Porque tem umas cantoras que gostam de brigar. Quando entrava a outra... Não, não. O Sol nasceu para todos. Ah, mas brilhar? Não, brilha também para todos. E eu acho que cada um tem seu valor. Entendeu? O respeito. Você respeitando o meu espaço, me respeitando. Meu amigo, você vai ser meu amigo com o resto da minha vida. Pode chegar e falar mal. Ei, não. E eu sempre fui assim. Eu não gosto que fale mal alguma coisa de pessoas que eu gosto. Eu não gosto. Porque eu não gosto de falar mal de ninguém. Então, sempre foi assim. As pessoas entravam no meu com terra. Chegavam, oi, tudo bem? Oi, Lucinha. Já vinha. Oi, Lucinha, tudo bem? Ó, a Nini é minha grande amiga. Mora na Itália há 25 anos. 25 anos, desculpa, Nini. 22. Está agora no Brasil, né? E a gente fala todos os dias. A Lilia Zan, a Paula Peixoto. Nós éramos família. Eu precisava também da ajuda dela. Vivia mais lá. Eu vivia mais com elas do que as minhas irmãs. Então, eu tinha esse carinho. Eu tinha também esse respeito por elas, sabe? Não é porque eu cheguei agora que eu sou a última Coca-Cola no deserto. Não. Lógico que nunca, como eu te falei, nunca encontrei ninguém para vir me desrespeitar, falar alguma coisa contra mim. Não, até porque eu acho que também é muito como você recebe a pessoa, recepciona a pessoa, né? Então, eu sei que sempre vem a pessoa também para somar. Porque nem todo dia eu estava... Era cinco horas de forró, né? Cinco horas de forró. Então, tem que ter alguém mesmo para ajudar. Isso, com certeza. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você para assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!